É isso aí pessoal, você que está assistindo o Bande Paraná, nós estamos hoje no festival Carnawal 2019. Aqui hoje vai ter Banda Eva, vai ter Chiclete com Banana, que é o Bel Marques, Mayari Maraíza, DJ Alok Ludmilla, ou seja, uma fusão aí de muitos ritmos, muitos mix que você vai poder curtir aí os melhores momentos hoje aqui no programa Newton Takahara. Vamos assistir aí Carnawal 2019 pra você aqui na Bande. Tá ansioso pro Carnaval? Carnawal, o maior festival pré-Carnaval do Brasil, com Alok, Ludmilla, Mayara e Maraíza, Bel Marques e Banda Eva. É isso aí moçada, estamos no Carnawal e a coisa aqui tá pegando fogo, Banda Eva tocando aí. Eu levo, eu, leva, leva, leva também o meu amor. Eu levo, leva, e vamos juntos na avenida, é Carnaval do Salvador. Rapaziada da Bande, um beijo pra você. Eu levo, leva, leva, leva também o meu amor. Eu levo, leva, leva, e vamos juntos na avenida, é Carnaval do Salvador. E a arena tá lotada, dá uma olhada no visual, super lotada. É um festival muito legal, muito organizado e eu tenho certeza, o ano que vem, você vem comigo. Vem pra cá, Carnaval! No coração, bora! No coração, bora, é mensagem, nós dois. Quando os virem da perna, é pra subir, bora! Oliva, e nenhuma noite te atropou o céu. Na praia, no barco, o farol apagado, e na bala, não. Mas pra, vai rolar luz, pra de tudo rolar. É isso aí, pessoal, pessoal da Bande do Paraná que tá acompanhando a gente aqui, ó. Felipe, banda Eva, animou. Como é que é, Felipe? Sai lá da Bahia, chega aqui em São Paulo, o pessoal tem ginga aí, como é que é? Ah, rapaz, por incrível que pareça, São Paulo é a cidade que a gente mais toca hoje, ao longo do ano. Então é a nossa segunda casa, e esse festival se tornou a nossa casa, a nossa sala de estar, assim. Porque nós somos a única atração que participou de todas as edições. Então a gente se sente muito honrado e a gente se sente muito bem em tocar aqui. Hoje foi mais uma tarde aí memorável de festival, a gente tá muito feliz. Beleza, como é que é suceder aí tanta gente boa, Ivete Sangale, veio gente boa e você mantém o nível. Banda Eva, quantos anos já não sucessa? Vamos completar agora 40 anos, ano que vem. E vai ser um ano comemorativo que a gente vai trazer muita novidade bacana aí, comemorando esses 40 anos. Então, uma grande responsa, né, depois desse time incrível. Mas assim, todos que passaram pelo Eva foram referências pra mim. O Eva sempre foi a banda que eu mais me identifiquei dentro do cenário baiano. Então, eu me sinto muito honrado, mas assim, é o que eu amo fazer, que é a música. Então, a gente conta a mesma história que foi contada, a gente herda esse legado sensacional. Mas a gente conta a nossa maneira, com o nosso jeitinho de contar como eles fizeram. Então, me sinto muito honrado em poder dar continuidade nessa história linda do Eva. E quando é que a gente pode esperar a banda Eva no Paraná? A gente que gosta tanto do Axé. Paraná, ó, por incrível que pareça, a gente tá fazendo bastante show em Curitiba. A gente tá sempre em Curitiba lá. Ano que vem, com fé em Deus, esse ano, na verdade, né? Ano que vem não. É porque o nosso ano só acaba depois do Carnaval. Esse ano, provavelmente, vai ter muita coisa por lá. Sarau do Eva, que já vai pra sua segunda ou terceira edição. Então, rapaziada do Paraná, quiser curtir a gente, vai lá pra Curitiba. E espero que possam rolar também outras oportunidades de som lá pelo Paraná. Muito bom. Deixa aquela palhinha daquela mais famosa banda Eva. Vamos lá. E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na terra. Sua dona e você será minha pequena Eva. É isso aí, Felipão. Obrigado, cara. Parabéns aí pelo show. Beijo, gente. Obrigado aí. Bom Carnaval pra todo mundo aí. Valeu. Bom Carnaval. Obrigado. Bom, a maior atração da festa que tá aqui, pelo menos eu sou super fã, DJ Alok. DJ, como é que é, Alok? Fazer parte aí do Carnaval. Um evento aí de Carnaval, mas que uniu vários tipos de mix e de música. Eu acho que o espírito do Carnaval é isso. É a questão da alegria, sabe? Então, a gente tá aqui num evento hoje que ele traz diferentes vertentes musicais. Sertanejo, funk, axé, Alok. Mas no fim, a gente tá aqui pra alegrar as pessoas, entende? Pra alegrar. Eu acho que quando a gente traz esse tipo de experiência diversificada nesses contextos do Carnaval, super combina. Então, eu acho que foi um evento que somou tudo, deu super certo. Legal. A gente é lá do Paraná, seu amigo do Marcio e do Joe Sandesc, inclusive. Como é que é estar num público desse gigantesco e, de repente, fazer uma festa menor? Qual é a diferença? Como é que você se sente em relação ao público? É assim, é claro que cada lugar tem a sua singularidade, entende? Cada lugar traz uma atmosfera que, muitas vezes, acaba adaptando o set, inclusive, no momento. O set que eu fiz hoje mais cedo numa festa de Carnaval foi bem diferente da que eu fiz agora. Por mais que a gente tenha alguns blogs e as músicas autorais, mas eu acho que é muito a questão do feeling mesmo, do que você sente naquele contexto. Quando eu faço festas mais intimistas, vamos dizer assim, menores, é um pouco menos energético. Não tem essa gritaria, é diferente. Então, é uma questão de eu me adaptar mesmo, é diferente de charidade. A gente pode esperar você em breve de volta lá no Paraná? Com certeza. Olha, eu sou muito ruim de saber a minha agenda. Mas você grotei. Eu fico vivendo assim, um dia de cada vez. Mas com certeza eu vou bastante Paraná esse ano ainda. Legal, legal. E como é que foi essa história de começar aí com os pais acompanhando e surgir aí um mega fera? Eles são as minhas maiores inspirações, foram as pessoas que mais me influenciaram até onde eu estou. Eu vejo que a minha carreira é a continuidade da história deles. Beleza. Deixa um alô aí especial para o pessoal do Paraná e quem sabe a gente se veja aí ao vivo por lá. Galera do Paraná, muito, muito obrigado por terem vindo até aqui para ouvir esse show aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um abração e até a próxima. Valeu? Valeu. Valeu, Loco. Obrigado. Agora eu vou atrás de vocês. Vem lá, vem lá. Valeu. Um abração, cara. E hoje nós vamos ter uma super dica de como viver bem, como manter o corpo bonito, como manter a saúde em dia. Nós estamos na clínica Personal Estética e comigo está aqui a Kátia, que comanda essa clínica. Kátia, a gente queria saber, em primeiro lugar, quais são os serviços da Personal Estética? O que ela tem para oferecer para que todo mundo possa ficar aí cada dia mais bonito, mais vistoso? É isso aí. Bom, a nossa clínica é uma clínica bem completa. Nós temos tratamento para celulite, gordura localizada, estria, flacidez. E o legal, assim, que nós temos protocolos personalizados para cada cliente, tá? Você vem aqui, você faz uma avaliação sem compromisso, não tem custo nenhum a nossa avaliação. E as nossas esteticistas são todas graduadas em estéticas e a gente vai ter o maior prazer em receber vocês, tá bom? Os nossos aparelhos são todos aprovados pela Anvisa. Aqui, então, nós temos toda a segurança, toda a credibilidade que o cliente espera da gente aqui. Qual o endereço da clínica? Como que a pessoa pode fazer contato aí para agendar e para marcar aí um horário para poder ficar mais bela, né? Então, nós ficamos aqui na Rua Santos Dumont, tá? Número 248. Você pode entrar em contato pelo telefone 3037 0557 e também pelo WhatsApp 9887 0518. Que a gente vai ter o maior prazer em receber e também dar dicas para vocês. Se quiser seguir a gente pelo Facebook, tá? Personais Clínica, Personais Tetic e segue lá. Aí tem bastante dicas, bastante promoção. A gente está todo dia, toda semana a gente está com promoção e a gente está esperando aqui. Bem, então, para você mulher, para você homem que quer estar em forma, acabaram as férias, né? A gente, quem sabe, né? Eu pelo menos exagerei bastante, não foi pouquinho não, exagerei bastante. Então, por isso que a gente, claro, dá uma madeirada na dieta e também vem para Personal Estética. Porque aqui o pessoal é mágico, dá um jeito em tudo. Então, quer conhecer mais? Vem para cá. Personal Estética para você na Santos Dumont 248. Olá, pessoal. Centro Comercial Tiradentes tem tudo que sua casa precisa. Aqui você tem desde o seu jardim até toda a decoração interna, cama, mesa e banho, utensílios do lar, o melhor. Tudo aqui tem a sua identidade, tem a sua cara, o seu jeito, o seu gosto. E nós começamos hoje com a parte de iluminação decorativa. Você que gosta de luzes coloridos, você que gosta de luzes de LED, de cristais, toda a variedade que você encontra aqui, no Centro Comercial Tiradentes, em Maringá. Outra área que eu adoro aqui no Centro Comercial Tiradentes é a área da cama, mesa e banho. Olha só o conforto, imagina você, o conforto do seu lar, num conforto como uma cama dessa da Budmeyer. E aqui você tem de tudo, cama, mesa e banho, toalhas, tudo o que você precisa para dormir bem, para relaxar bem. Aqui, o Centro Comercial Tiradentes tem tudo para o seu lar. Uma loja completa de departamentos onde você encontra de tudo. Então, quer comprar bem, quer viver bem, com maior conforto e maior tranquilidade da sua casa, passei antes aqui. Centro Comercial Tiradentes, em Maringá. E a sua lista de presentes? Só fica completa se você passar antes aqui, no Centro Comercial Tiradentes, uma loja versátil onde você encontra de tudo. O pessoal também é super qualificado para preparar, para que você não tenha nada repetido e o melhor, pode receber tudo na sua casa. Centro Comercial Tiradentes, Avenida Tiradentes 1382, aqui em Maringá. E o melhor, Centro Comercial Tiradentes te oferece estacionamento cortesiano? No seu período de compra. Centro Comercial Tiradentes, em Maringá. Centro Comercial Tiradentes são mais de 50 anos de tradição. Tenho certeza que tudo o que você precisa, você encontra aqui. Entra aqui comigo. Pois é pessoal, agora vocês curtiram aí as dicas dos nossos patrocinadores e nós vamos para o tradicional roteiro gastronômico. As melhores dicas, os melhores restaurantes, os melhores bares de Maringá e região estão sempre aqui, no programa Newton Takahara. Vamos curtir? Tem Boteco do Neco, tem LGM Hamburgueria, tem Ásia Sushi Beer, também pimenta doce e o tradicional sal e limão. Então, para você que gosta de todo tipo de gastronomia, você sempre vai curtir aqui. Programa Newton Takahara, Bande e Roteiro Gastronômico. Roteiro Gastronômico da Bande, procurando sempre os melhores restaurantes, as melhores opções, o melhor da gastronomia de Maringá e região. E hoje nós viemos conhecer Pimenta Doce, bem aqui na frente do Parque do Engá, um lugar sensacional. Muriel, quais são os pontos fortes aí da Pimenta Doce? Então, Newton, hoje nós temos aqui no Pimenta Doce uma grande variedade, né, no cardápio. Temos aves, carnes, peixes, né, e tem aí, além do chopp gelado, né, que isso é... Precisando do cusperão? É, isso é muito importante, né. O que você preparou para a gente hoje? Eu estou vendo um prato especial. Então, esse prato aí é uma das especialidades da casa, é um escondidinho de carne de sol. Ele é preparado com purê de mandioca, né, com recheio de carne de sol e o queijo gratinado por cima. E nós temos ele, inclusive, ele está toda quarta-feira com a promoção aí, um preço especial, né, e ele está com 50% de desconto. Então, é uma das especialidades da casa aí. Serve bem quantas pessoas aí, Muriel? Ah, três pessoas, tranquilo, é. Satisfaz. Podemos experimentar, então, porque eu já estou, desde a hora que eu cheguei, eu já estou olhando ali. Oh, vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, vamos degustar aqui agora o prato. Tchau, tchau. Tchau. Bom, Muriel, aprovado, nota mil, não é nem nota dez. Deixo um convite especial aí para o pessoal que quer degustar para vir conhecer, não só o escondidinho, mas todas as delícias aqui do Pimenta Doce. Sim, o Pimenta Doce está aqui na Avenida São Paulo, né, em frente ao Parque Dengá, e além de, como eu já tinha falado, né, a variedade e o chopp gelado, né, nós temos algumas opções também do Happy Hour com promoção, com preço reduzido, né, o preço de Happy Hour, que vai até as 20h30, com preço do chopp reduzido e algumas outras porções também. Também promoções. E música ao vivo também, né? Música ao vivo é toda, menos segunda-feira, de terça a sábado, todos os dias. Muito bem, então para você que quer se deliciar com as delícias do Pimenta Doce, vem para cá, na frente do Parque Dengá, um visual super legal, tenho certeza que você vai se divertir e vai degustar o melhor da gastronomia de Maringá. Aqui, eu fico aqui na minha degustação. Dica especial do roteiro gastronômico da Band, hoje aqui no Sal. E limão, dá só uma olhada, hoje é terça-feira, toda terça-feira tem rodízio de porções e petiscos. Olha só, tem todos os tipos de frios, tem quibir cru, tem palmito, ovinho de codorna, línguicinha, calabresa, cebolada, frango frito, polentinha. Olha, tudo o que você precisa, olha essa alcatra, cebolada, que delícia. E o filézinho de tilápia, que eu adoro, aliás, quando eu venho, sempre peço esse filézinho de tilápia. E o melhor de tudo, ainda tem música ao vivo, dá uma olhada aqui, está tudo preparado. Daqui a pouquinho a gente mostra para você aí, música ao vivo, rodízio de porções, tudo aqui, toda terça-feira, no Sal e Limão, na Avenida Serra Azul. O que você precisa, olha só, olha só. Roteiro gastronômico da Band, sempre buscando o melhor, né? E o melhor da comida asiática, o melhor da culinária asiática, está aqui no Asia Sushi Beer. Comigo está aqui o Marcos Nakano, nosso chefe. Hoje, Marcos, você preparou algo assim, que está brilhando aos olhos, né? O aroma também a gente já está sentindo. Parabéns, né? Como foi essa criação? Bom, esse daqui, hoje nós estamos apresentando os dois pratos. O ramen, o ramen de miso, o ramen de shoyu. Na verdade, foi o seguinte, quando eu estive estudando a culinária japonesa em Los Angeles, tive um professor que me ensinou esse ramen. Então, na verdade, tive que adaptar para os nossos ingredientes aqui, que foi um pouquinho complicado. A parte difícil foi achar o macarrão. Graças a Deus, agora consegui um fornecedor bom de São Paulo. E o nosso chacho, que é a barriga de porco, ela é cozida durante três horas e meia, num dashi que a gente prepara aqui. E depois é marinado por 24 horas. O caldo, o caldo é o que mais demora, entre 10 a 12 horas, cozinhando direto, sem parar. E tem que acompanhar. Tem, tem que ficar de olho, senão não fica bom. Então, hoje, para você provar, você vai experimentar o nosso ramen, tipo com miso, a base de miso e a base de shoyu. Então, vamos deixar o convite, pessoal, vir aqui conhecer o Asi, conhecer esse prato sensacional. Todas as delícias do cardápio. Tem rodízio, tem de tudo. Quer se esbaldar na culinária japonesa, vem para cá, né? Ah, com certeza. Para quem gosta de comida japonesa, fica aqui o convite. Por favor, venha. Esfria um pouquinho, tem o ramen. Está quente, tem o sashimi, sushi, rodízio. Venha conhecer. Sempre com cervejinha gelada, né? Ah, com certeza. Esse é o mais importante e o mais gostoso. E aí, a gente faz amigos. Então, vamos degustar, gente? Asia Sushi Beer para você, aqui na Roteiro Gastronômico da Band. A 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 Roteiro Gastronômico da Band. O melhor da vida noturna está aqui no Boteco do Neko. O Boteco do Neko tem duas casas, uma aqui no Mercadão Municipal. Uma música bem gostosa e tranquila para a gente curtir. Tem também petiscos variados, drinks melhores do mundo. Tem a autêntica comida do Boteco. E aqui até o Neko fala, se o dono do bar é gordo, a comida é boa. Então vem para cá, depois a gente vai para a academia, queima e compensa, vamos dizer assim, todo esse exagero. Final de semana chegou, final de semana está tudo lotado. Então tenho certeza que você vai curtir o melhor aqui, vindo do Boteco do Neko. Então vamos degustar, vamos curtir, vamos degustar aí uma caipirinha de três limões. Vamos degustar uma porção super bolinhos, bolinho de linguiça com queijo e banana. É exclusividade. Você só vai comer aqui. Boteco do Neko aqui no Mercadão Municipal e também na Avenida Tiradentes. Vem para cá! Esse foi o nosso roteiro gastronômico. Esse foi o nosso programa. Espero que você tenha curtido aí as matérias. Nós estivemos lá em São Paulo no Carnaval, né? Você quer viajar? Reserve já o seu lugar para o Carnaval do ano que vem. Também para o Carnaval, também para a Oktoberfest em Blumenau ou em Munique. Ou seja, viajar o mundo é viajar com a Japan Travel. Vem com a gente, vem com os grupos do Japa! Vem com a gente, 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 vem com a gente. Legenda Adriana Zanotto